E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o BIO, Station Museum, ou seja, ele significa Baltimore Ann, Ohio, museu, ferroviário. E é uma estação ferroviária mais antiga do país, foi construída em 1831 na cidade de Ellicott, que na época era chamada de Ellicott Mills, e foi a primeira parada na linha principal da Baltimore Ann, Ohio, de Baltimore até Ohio. E ele fica mais ou menos a 21 quilômetros de Baltimore, ou seja, dentro do estado de Maryland. Então vocês podem ver aí no Google Maps, eu vou colocar aí a localização. Então, Ellicott City fica aqui. Então vocês podem ver o museu e o caminho que a gente fez de carro. Então, vocês viram a entrada, a gente veio por parte de cima. Então, vamos lá. A estação foi originalmente projetada para lidar com cargas, mas ele fez uma transição depois para servir aos passageiros em 1857. Embora o serviço de passageiros tenha sido descontinuado em 1949, o serviço de cargas continuou até 1972. Aí, tipo, eu dei mais uns 360 para mostrar mais ou menos a parte de fora do museu e também um pouco sobre a cidade de Ellicott, que também será tema para o próximo vídeo. Então, é um museu ferroviário, que mostra sobre a história do país, um dos vagões que eu também vou estar mostrando no interior. Então, eu acho bem interessante porque os americanos sabem preservar a história do país e também investimento em preservação dos museus. Então, isso eu acho bem bacana, coisa que eu não vejo tanta importância aqui no Brasil. Lá, eu vejo vários museus. Tem museu de tudo. Então, isso eu acho bem bacana. Mas vamos ver aqui um dos vagões bem antigos da época. Então, é bem interessante como é que era o interior. Os vagões, o aquecedor, a pia também ao lado. Então, essa estação foi preservada e restaurada por grupos de preservação local para continuar e compartilhar o importante papel da BIO, ou Baltimore. Então, vocês podem ver aí na frente a minha linda sobrinha, uma graça. Aí, vocês podem ver a parte de fora, um pouco do Ellicott City. O endereço do local eu vou estar colocando também na descrição, né? Tanto os horários de funcionamento, telefone, mas... Geralmente, a entrada aqui é gratuita, né? Ele funciona de quarta a quinta, das 10 horas da manhã até 3 horas da tarde. Sexta a domingo, das 10 da manhã até 5 horas da tarde. E eles permanecem fechados entre segundas e terças, ok? Aí, aí na frente tem um pouco da história. E esse aqui é uma miniatura, né? De como era a estação na época. Então, eu achei isso, assim, bem legal. Uma mini cidade. Então, até parece que eu estou voando, assim, de drone, né? É bem legal isso aqui. É bem bacana. Tanto é que eu deixei, assim, vários minutos. Vários minutaços. Gravando essa cidade. Fora que eu também gostava bastante, né? De ferrorama, né? Não sei se é da época de vocês, mas eu gostava bastante de ferrorama. É de esses brinquedinhos, assim, de trem. Então, era coisa, assim, que eu gostava bastante. Mas eu nunca tive, né? Meus pais nunca me presentearam disso. Mas eu sempre gostava disso. Aí ficava brincando mais na casa dos meus amiguinhos, né? Aí vocês podem ver aqui a miniatura. Uma réplica real. Então, é bem legal. E o museu também é mantido por voluntários. Por exemplo, eu vi, assim, um senhor, assim, de quase 80, 90 anos. E ele estava dentro dessa sala onde eu estou agora. Explicando sobre... Como voluntário, né? Explicando sobre a história do museu, da estação. Então, eu achei, assim, bem bacana, né? Tipo, desse trabalho voluntário, né? Que os americanos, eles fazem. Para manter essa preservação da história, né? Então, isso eu achei bem legal. Então, vão vendo aí. E já, já eu retorno. E aí, já eu retorno. E aí, já eu retorno. O que é isso? 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 É uma graça Lindinha É uma graça Agora na parte de interior Mostra os utensílios utilizados na época Mostra como eram os quartos A parte de correios, telégrafos Então é bem legal É um passeio que Eu acho que você consegue fazer Entre 30 minutos Eu acho que estourando assim uma hora Mas eu acho que 30 minutos 30, 40 minutos é mais do que suficiente Para você Visitar assim todos os Cantos Do museu Ler um pouco Saber um pouco mais sobre a história Então é bem legal Bem bacana Eu recomendo depois você também Dar uma Caminhada né? Pela cidade né? Tanto é que isso vai ser também O tema para o próximo vídeo Então a cidade assim é bem pequena E outra coisa também é que Se eu não me engano A cidade ele fica bem próximo ao rio né? E quando assim tem Eu acho que de 100 em 100 anos Geralmente chove bastante E chegou a inundar toda essa cidade né? Então Isso é uma das coisas assim que Os O pessoal né? O pessoal né? Da cidade eles também tem que ficar Atento né? Porque geralmente assim De épocas em épocas Uma vez a cada 100 anos Dizem que O rio assim por conta das chuvas Costuma encher bastante né? Então aqui a parte de telégrafos Eu mostrei agora Alguns instantes atrás Como é que funciona o Código Morse né? Que atualmente também não é mais utilizado E a parte do interior E logo abaixo tem Como é que eram os quartos Da época né? É bem aconchegante Então eu achei assim bem legal Então um museu assim que É um passeio que eu recomendo Fica essa dica para vocês Maiores detalhes no campo de Descrição E é lógico que no finalzinho Eles tem quase terminando assim O trajeto Eles tem um pequeno lugar Que vem de souvenirs Então essa é a parte de fora Termina o passeio Então é isso gente Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem por dentro Aguardem os próximos episódios Que eu farei Dessa cidade Ok? Então deixa aquele like Ou deslike Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu!